Olá! Hoje eu trago uma ferramenta muito legal aqui que é o WokeY, um simulador online para Arduino e também para Raspberry Pi Pico. É uma ferramenta muito bacana que com certeza você vai gostar. Então vem comigo que esse vídeo aqui está muito bacana. Maravilha! Então estamos aqui já no WokeY, eu já entrei aqui nessa ferramenta online e open source, é muito bacana, está sendo desenvolvida. Então o desenvolvedor aqui, o Yuri, ele está fazendo um trabalho muito bacana e já também, junto com uma comunidade, estão trazendo essa proposta aqui de uma ferramenta online bem otimizada para a gente testar o Arduino Uno, Arduino Mega e Raspberry Pi Pico, que são as três placas que a gente já tem aqui. Além disso, além das placas, a possibilidade de a gente colocar código, também há uma grande gama já de componentes que a gente pode testar e já fazer aplicações aqui, inclusive com exemplos. Então vamos lá, vamos testar aqui a ferramenta, eu já entrei aqui, inclusive já criei aqui a minha conta, vou conseguir salvar os meus projetos. Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro vamos navegar nos exemplos, tá? Então se a gente olhar aqui, já tem alguns exemplos de bibliotecas Arduino, tem alguns exemplos aqui destacados aqui pelo próprio grupo, né? Vamos olhar aqui, ó, NeoPixel, OLED com SSD 1306, DHT, FastLED, tem bastante recursos aqui já, hein? Por ser um projeto relativamente novo, tem bastante exemplos aqui para a gente testar. Vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo com a SSD 306, deixa eu dar uma olhada aqui neste SSD 306 Partner in Graphic Example, vamos ver. Olha que legal, olha a interface como é bonita. Deixa eu mudar aqui minha câmera para não atrapalhar. Então aqui a gente tem, né, a placa, o display, aqui a área de simulação e aqui a área de código à esquerda. Então já tem um código exemplo, onde a gente pode já testar, né, no caso aqui, um SSD 1306 com display de 128x64. Já é um exemplo aí, provavelmente, da própria biblioteca, né? Então vamos dar aqui um play, olha que legal. Então ele mostra ali, ó, eu consigo até, acho que aumentar aqui, deixar só ele, dá para dar zoom, bem legal. Deixa eu voltar. Aqui mostra o tempo da simulação e também, acho que a carga da CPU aqui. É uma simulação feita diretamente aqui no navegador, muito legal. Deixa eu dar aqui um stop, vamos voltar. Então a gente viu que tem diversas bibliotecas ali. Vamos olhar aqui essa do servo aqui, eu estava curioso para ver também essa do servo. Olha que bacana. Então já mostra aqui o servo motor, muito legal. Então o servo motor aí já ligado, né? Esse exemplo aqui já é um exemplo da própria biblioteca do Arduino. Vamos dar aqui um play, vamos ver. Aí, ó, ele está fazendo, né, o movimento aqui no servo motor. Muito legal, muito bacana mesmo. Está muito legal aqui o trabalho do BookWine. Então, dá para a gente estudar depois, né? Inclusive até se envolver mais com o projeto, né? E contribuir com o projeto e entender como foi feito esse desenvolvimento. Vamos aqui então criar um projeto com o Arduino Uno. Então, criando ali, clicando o Arduino Uno, né? Na opção de criar um novo projeto. Ele já traz aqui um código, setup e loop. E já traz aqui a placa Arduino Uno. Então, vamos ver se a gente consegue colocar alguma coisa aqui para a gente testar. É, o LED. Vamos ver como que a gente faz para ligar o LED. Ó, está bem fluido aqui a parte dos componentes. Deixa eu ver aqui. Clicando ali na parte de interrogação, ele vai aqui para a parte da documentação, mostrando ali o que é esse componente. Bem, bem feito. Então, vamos lá. Eu vou ligar esse LED aqui. É o catodo. Já precisa de um resistor. Deixa eu colocar um resistor aqui, ver se tem. Ou esse LED vai sem resistor. Vamos lá. Vamos descobrindo aqui a ferramenta, né? Primeira vez que eu estou usando ela. E a gente vai descobrindo. Provavelmente esse LED vai ter que ser ligado sem resistor. Vamos ver como que fica aqui. Então, nós temos aqui o GND. E nós temos aqui o anodo ligado no 3, tá? Na vida real, a gente liga com o resistor, tá? Só aqui no simulador não encontrei o resistor. Mas a gente vai descobrindo aqui. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui PIMODE. Olha, o editor também facilita bastante aqui a digitação com autocomplete. PIMODE 13. E aqui nós vamos fazer o, na verdade, o digital. WRITE 13. HIGH. O comum ali do Arduino. DELAY. Vou colocar aqui 100 milissegundos. Digital. WRITE 13. LOW. E também o DELAY. No caso agora, eu vou colocar um DELAY de INEX. Beleza? Então, fizemos o código aqui. Ele monta aqui a parte do diagrama também, tá vendo? Então, deixa eu só ver aqui se eu consigo fazer algumas mudanças aqui. Dá pra entender que tem um JSON aqui que monta esse LED. Até, se a gente entrar aqui, os atributos, ó. Dá pra gente mudar a cor. O LED. Talvez. Mas não vou mexer nisso agora. Então, simulação. Vou dar um CTRL S aqui pra salvar. Vou simular. E vamos ver se o LED vai piscar ali. Olha lá. Fica um tempinho aceso. E a maior parte do tempo desligado. Então, muito legal. Funciona bem. Vamos voltar aqui. Eu quero agora testar com a Raspberry Pi Pico. Então, ele já tem aqui. Vamos colocar aqui um pin mold. Se eu não me engano, o LED na placa é o número 25. Ele vai ser uma saída. E vamos fazer a mesma coisa aqui, que é digital. Write. 25. Hi. Vamos dar o delay. De 100. Um digital. Write. 25. Low. E um delay. De 100 também. Pro S. Vamos ver se o LED aqui na placa já pisca. Iniciou a simulação. Vamos ver. Travou alguma coisa aqui. Vamos lá. Acho que aqui tá certo. Ah, beleza. Acho que tava atualizando. Então, temos aqui em cima, né? O LED piscando. O LED da placa. Beleza. O LED que tá ligado ao pin 25. E temos aqui embaixo, né? A mensagem. Hello. Raspberry Pi Pico. Que foi enviada aqui. Nós olharmos aqui também. Tem um gráfico. Dá pra visualizar informações de forma gráfica. Muito bacana. Então, é uma dica rápida aqui que eu queria mostrar, né? Esse projeto eu conheci recentemente. Queria compartilhar aqui com você. Pra que você possa avaliar, né? Esse projeto. Testar, né? Ver se vale a pena você, né? Se você for um professor, usar com seus alunos. Se você for um maker, testar os seus projetos, né? E também, se você tá procurando um projeto open source pra trabalhar. Eu acho que é uma grande oportunidade aí. Então, eles têm aqui o blog, tá? Com bastante informações. Então, é um projeto aí bem relevante que tá nascendo. E com essa proposta de ser open source. Com uma documentação bacana. Então, fica aí a dica, tá? Do OKY. Que é um projeto muito bacana. No caso aqui, online Arduino simulator, né? Mas pelo que eu tô entendendo, eles vão expandir aqui pra mais plataformas. Isso é muito legal, muito. O Yuri aí e a equipe estão de parabéns. Muito legal mesmo. Isso aí. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se tiver alguma ideia, alguma sugestão. Só deixar o comentário aqui. E a gente vai conversando aí nos próximos vídeos. Vamos se encontrando aí na comunidade. E trocando experiências. Valeu? Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus